Vamos, João! Anota 3, mano! O que foi que foi aquele gol? Cara, todo mundo falou pra eu chutar, e uma bola que eu tava de costas, eu resolvi, mano, vou chutar, vou ouvir o pessoal, e acabou acontecendo. Eu acho que só tem a agradecer a Deus, é o momento que eu tava esperando, meu primeiro gol pelo Botafogo, e eu tô me sentindo muito abençoado por isso. E hoje, tá rolando a hashtag aí, Fuscas do Botafogo aí. E vamos botar, vamos, vamos, a hashtag. Anota aí. Tá rolando! 1, 2, 3... E aí, Pau! Uau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. um mundo muito dedicado e vamos pra cima que a gente vai conquistar coisa grande. A gente tem que criar, vai começar um novo ciclo e a gente tem que tirar coisas boas que eles passaram. É, porque hoje nós entramos aqui e provamos, ganhamos de vida do campeonato. Sabe por quê? Humildades. De chutar na hora que tem que chutar, de marcar na hora que tem que marcar, na hora de dar carrinho, dar carrinho. É esse espírito. Criar essa identidade pra nós de não se entregar nunca, de até o final, porra, no final do jogo. Falei, mas Luca, faz a possibilidade maior. Falei, porra, minha cabeça tá doendo. Falei, é que você vai fazer então? É um ajudando o outro. Não tem como ser. Isso aqui é Série B, gente, eu já falei, é difícil pra caralho. Se a gente continuar nesse espírito, um acreditando no outro, um ajudando no outro, porra, lá na frente, ó, é porque no dia 27 eu não tô comemorando pra caralho. Isso aí, vamos. É... Kiss, Kiss, Kiss